Boa tarde. Boa tarde. Você... Quem é? Ah, Joana Godoy. E você? Senhora, acabei de arrumar toda a sua roupa no quarto. Obrigada, Mal. Com licença, sim? Toda. Eu sou Vanessa Coronel, a esposa do doutor Alcazar. Não pode ser, porque o Heitor é um homem livre. Ele disse isso? É, pode ser. Eu estive fora há muitos anos, mas agora estou de volta e... E não sei quem está procurando, o Heitor ou minha filha Aurora. Imagino que esses... Não sei o que são... Biscoitos, não é? Eram para alguém. O Heitor não... Não falou de mim? Você disse a Joana, não é? Sim. Não, não, não. Não falou nada. Conversamos muito, porque tínhamos que... Uh, tantas coisas para dizer, não é? Mas... Você é amiga dele, evidentemente. Não. Não, não. Ele não falou nada, não. Evidentemente... Sou amiga dele. Obrigado. Não, não. Deus. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Ok